Na assistência social, quer dizer, a busca pela qualidade de informação e de dados para ser mais assertivo no resultado, com os novos programas em exercício sendo aplicados. Cuidar de quem cuida ou supera o novo formato do mais social, conta de energia zero sendo remodelado. Então, são um conjunto de ações que impactam diretamente lá. Na educação, a infovia digital chegando às escolas junto com as louças digitais, que a gente falava lá atrás, virando realidade. Ah, daqui a três anos, vamos deixar um legado na educação, com as escolas praticamente digitalizadas e o ambiente digital presente na educação. Na saúde, falamos um pouquinho disso agora, na infraestrutura. Olha a robustez de investimento que está acontecendo no Estado, 1,8 bi esse ano, mais de 450 quilômetros pavimentados, discussão do novo porto, dos aeródromos em andamento, todo o processo de crescimento do Estado é importante. Bom, é importante e eu volto a falar, pessoal, o que esse homem trabalhou em relação aos investimentos, investimentos em relação ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, os investimentos de Eduardo Guido à frente do governo, junto com o Alto Escalão, olha, eles estão de parabéns. Parabéns mesmo.